Quem já sentiu vontade de relaxar Sair da cidade pra qualquer lugar Um descanso pra mente, fazer a alma respirar Na cachoeira ou no balanço do mar Se vai pro norte ou pro sul, lareira ou bronzeador Arrume sua mala agora E vai seja pra onde for Se deixe levar, aprenda a viver O tempo passa rápido e você não vê Que a natureza é tão bela, você faz parte dela A vida é tão simples, basta saber viver Se deixe levar, aprenda a viver O tempo passa rápido e você não vê Que a natureza é tão bela, você faz parte dela A vida é tão simples, basta saber viver Se vai pro norte ou pro sul, lareira ou bronzeador Arrume sua mala agora E vai seja pra onde for Se deixe levar, aprenda a viver O tempo passa rápido e você não vê Que a natureza é tão bela, você faz parte dela A vida é tão simples, basta saber viver Se deixe levar, aprenda a viver Se deixe levar, aprenda a viver O tempo passa rápido e você não vê Que a natureza é tão bela, você faz parte dela A vida é tão simples, basta saber viver Viver a vida com prazer Viver a vida com prazer Viver a vida com prazer